Sejam bem-vindos! Você está no melhor canal de resumos de livros do mundo. Sou Flávio Machado, criador desse canal e convido você a viajar comigo pelo mundo dos resumos de livros em áudio, e hoje você terá mais um vídeo da série de resumos e histórias que vão inspirar a sua vida. Acompanhe nossa série de microbooks, e desfrute de momentos prazerosos que vão elevar seu nível de conhecimento e autoestima. Neste divertido vídeo da série, mostraremos o resumo do livro. Fala Sério Mãe, de Thalita Rebouzas. Amor, carinho, compreensão e, claro, muitas, muitas brigas. Brigas importantes, bobas, engraçadas, memoráveis. Só variam conforme a idade. Boletim, arrumação do quarto, namorados, legumes, viagens, hora de chegar das festas e tudo é motivo para essas pelejas domésticas. Na primeira metade do livro, os textos mostram o ponto de vista da mãe. Mais depois do primeiro beijo, aos 12 anos, é Maria de Lourdes ou Malu, como ela prefere, e quem assume a narrativa. Fala Sério Mãe. É uma história bem-humorada sobre o cotidiano dessas duas personagens desde a gravidez da mãe, Ângela Cristina, até os 23 anos da filha, Malu. Nesta nova edição de Fala Sério Mãe, Thalita fala direto com os leitores para contextualizar e atualizar algumas das confusões de Malu e Ângela Cristina para os anos 2020. Fala Sério Mãe. Foi adaptado para o cinema, com Íngrede Guimarães no papel de Ângela Cristina e Larissa Manoela como Malu. Fofa. Com olhos verdes e brilhantes a refletir o constante sorriso. Elétrica. Um doce de 220 volts. A escritora mais animada do Brasil, segundo a própria. Esta é Thalita Rebouças, em carioca até a raiz dos cabelos, teimosa como toda escorpiana, portelense e apaixonada pelo tricolor das laranjeiras. Nascida em 10 de novembro de 1974, Thalita sempre sonhou em ser escritora. Jornalista de formação, abandonou as redações para se dedicar à literatura. Assim, conquistou os adolescentes de todo o país e de Portugal, ora pois pois. Com mais de 10 títulos publicados no Brasil e vendas que ultrapassam fácil a marca de 1 milhão de exemplares, a autora é um fenômeno. Fala sério que você ainda não a conhecia. Ficou interessado e quer saber mais? Então embarque conosco nesta viagem apaixonante, mas antes de desfrutar desse microbook deixe seu like para que o YouTube envie o vídeo para mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos microbooks. Na descrição do vídeo você vai encontrar links que podem te ajudar a melhorar seu estilo de vida. Bora para o microbook logo após a vinheta. Fala sério Mãe por Thalita Rebouças Fala sério Mãe é um livro dedicado a quem busca entender mais sobre os perrengues e delícias do relacionamento entre mãe e filha, desde os primeiros meses de vida, de forma leve e bem-humorada. É uma obra que vai fazer você pensar sobre como a maternidade é um aprendizado constante. Do período da gravidez até os 21 anos da filha, você acompanha as diversões e confusões, com amor, carinho e algumas brigas, marcando a relação entre Ângela e Maria de Lourdes, a Malu. A primeira metade do livro é narrada pela mãe, mas depois do primeiro beijo, a filha toma conta da obra, que ganhou vida também nas telonas dos cinemas. O livro foi escrito pela jornalista, escritora e apresentadora Thalita Rebouças, famosa por publicar livros voltados ao público adolescente. Está preparado? Então se ajeite aí para os próximos 12 minutos de alegria e crescimento. Na barriga. A história começa ainda na gravidez. Ângela conta que quando a filha Maria de Lourdes ainda era do tamanho de um amendoim crescendo no útero, já tinha certeza de que seria mãe de uma linda menininha. O tempo foi passando, esse pequeno amendoim foi crescendo e Ângela também. Como toda grávida, sentiu as mudanças no corpo, o aumento de peso e ouviu as pessoas ao redor falando sobre ela estar muito bonita e radiando muita luz. A fome crescia. Chegou a ter crises ao perceber que os abdominais e as calorias gastas na academia não adiantavam nada na época da gestação. E tudo bem, o sacrifício valeria a pena. Cinco meses. Maria de Lourdes nasceu e com cinco meses de idade, o tempo todo Ângela se preocupava com o risco de contaminação. Não desgrudava da filha e nem ligava mais para o próprio corpo. Armando, o marido, chamava Ângela de meu tribo fú. Ela ignorava, mesmo incomodada com a barriga de antes da gravidez, ficando apenas no passado. Um ano. Com um ano de idade, a pequena Maria de Lourdes começou a balbuciar as primeiras palavras. E só Ângela era capaz de entender o que a pequena dizia. Coisa de mãe, sabe? Gostou do nosso resumo? Então deixei um link na descrição do vídeo para você adquirir este livro com super desconto maneiríssimo. Clica lá e adquira o seu. Muito obrigado por você existir e acompanhar nosso canal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos resumos. Valeu e até a próxima.